Nós vamos voltar a falar sobre as obras do Rio Matias. Bom, ontem já vimos que a Prefeitura estuda encerrar o contrato com o consórcio que executa a obra. Mas nada foi oficializado ainda. E esta empresa reclama de problemas no projeto, que impossibilitam a execução, por isso teria parado a obra. Vamos entender isso agora na reportagem. Depois da expectativa de novo prazo para a conclusão dos trabalhos, o governo municipal de Joinville anunciou a possibilidade de rescisão de contrato com a empreiteira que executa as obras do Rio Matias. O comunicado foi feito pelo prefeito Udo Dehler. Caso a rescisão venha a acontecer, naturalmente o município deverá buscar recursos de outras fontes para concluir a execução dessa obra. Mas nesse entretempo, todos os danos causados seriam repostos, especialmente na rua Jerônimo Coelho e bem assim também ali na via gastronômica. A notícia foi recebida com surpresa pelo representante da empreiteira Mota Júnior, que ainda não foi comunicado oficialmente. A mais recente tentativa de diálogo com a prefeitura foi frustrada, uma vez que nenhum representante do governo municipal compareceu na reunião do Comitê de Fiscalização das Obras. Essa não é a primeira vez que eles ficam sem respostas. No último teste realizado na colocação das galerias, também houve ausência por parte do poder público. O desentendimento entre a prefeitura e a empresa privada está na colocação dessas peças, que segundo o representante administrativo, não se encaixam na prática, apenas funcionam no papel. O projeto é assinado por uma empresa do Paraná, que se recusa a admitir um possível erro. No passado, uma adequação já foi feita para a conclusão de outros trechos. Nós temos um problema muito sério de projeto. O projeto da implantação de galerias do conduto forçado, que é onde o trecho da obra se encontra paralisado, ele é inexequível. Ele vem sendo executado desde 2018, com algumas adequações devidamente autorizadas pela Comissão de Fiscalização da Obra. Porém, agora, em dezembro de 2019, eles voltaram atrás e estão exigindo a anuência da projetista. A projetista não conversa com o consórcio, não conversa com a prefeitura, ele se recusa. Então, o consórcio, na tentativa de solucionar o problema, apresentou uma solução, uma sugestão de adequação dessas peças para a prefeitura, que levou isso ao conhecimento da projetista, que, como todos já sabiam, ia recusar e afirma que as peças, que o projeto é execuível. Nós convocamos, então, a prefeitura, a comissão de fiscalização, para a realização de um teste, que ocorreu no dia 7 de maio agora, para que a gente pudesse chegar em um acordo e eles entenderem o que nós estamos falando quando o projeto é inexequível. E ninguém da prefeitura compareceu e, dessa maneira, nós tivemos que paralisar a obra, aguardando uma solução da prefeitura. Se a empreiteira e a prefeitura não chegarem a um entendimento e as obras não forem concluídas até setembro, a Câmara de Dirigentes Logistas pede a paralisação das obras. É muita coisa, muita coisa envolvida. Empregos, família, shopping center. Tem pessoas que dependem de aluguéis. Não gostaríamos que ela continuasse, porque estamos imaginando a retomada do pós-pandemia, da economia, das atividades econômicas, do comércio com um pouco mais de força e também a proximidade do final de ano do Natal. Tomé tem um restaurante na via gastronômica há 30 anos e viu o movimento cair 100% por causa das obras. O estabelecimento está fechado e apenas algumas entregas estão sendo feitas. Quem vive na pele o impacto dessa mudança avalia a falta de diálogo entre o governo e a empreiteira. Eu acho que é uma falta de respeito, primeiro, com a população, né? Porque a prefeitura não está sendo transparente, alegando que a empresa não está fazendo o trabalho dela, mas e até agora, o trabalho que foi feito já, a prefeitura não está fazendo essa vistoria, sabe? Então, eu acho que está faltando transparência da prefeitura com a gente. Uma ação civil pública está em andamento no Ministério Público Federal. Nós procuramos o órgão, mas o responsável disse que só vai se manifestar após a conclusão de uma perícia, solicitada pelo MPF e que está analisando os materiais utilizados na obra e se esses são compatíveis com o projeto. Bom, a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, o banco responsável pela liberação do pagamento das obras, informou que não vai se manifestar sobre o assunto. E agora pela manhã, o responsável pelo consórcio da obra do Rio Matias informou a nossa produção que a empresa tenta retomar os trabalhos e ainda aguarda a prefeitura para uma reunião em loco, uma reunião presente. A verdade é que a obra já está ali, já tem o buraco, já está tudo meio numa bagunça quando a gente observa estruturalmente a via gastronômica ou mesmo outras vias na área central de Joinville. E o que se pede é realmente esse diálogo para que o quanto antes possa haver resolvido. Porque desde 2014 a obra, mais de 50 milhões até o momento investido, cerca de 58 milhões de reais, para a gente ver que realmente é uma novela, uma novela longa de anos ter essa conclusão.